Governador, o senhor tem alguma agenda para tratar sobre o acordo de Mariana aqui em Brasília, que está atrasada, a repactuação já dura dois anos. Qual é a expectativa do senhor? O governo federal agora quer rever os pontos que foram acordados. O senhor vai tratar disso aqui nessa vinda? Então, encontrando aqui com os parlamentares, inclusive hoje eu terei encontro com a bancada mineira. Nós estamos bastante preocupados, porque já tivemos mais de 200 reuniões para tratarmos desse termo. O acordo, ele tem mais de 5 mil páginas, ninguém conhece ele totalmente devido ao gigantismo dele, que ele tem uma parte ambiental, ele tem uma parte socioeconômica, ele tem uma parte de infraestrutura. Tudo isso foi construído nesses últimos 3 anos com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos estados de Minas do Espírito Santo, e só está faltando um aval do governo federal. E preocupa muito, Dilene, porque há hoje uma ação judicial sendo julgada na Inglaterra, e quem vai ganhar dinheiro, se essa ação for julgada, aí ela praticamente inviabiliza a ação aqui no Brasil, porque é como se tivesse já tido uma condenação lá fora, essa ação só vai ser boa para os advogados que estão movendo. Muitos municípios aderiram, os prefeitos têm autonomia para tal, mas eles vão receber menos, Minas e Espírito Santo não vão receber nada, nem União. Então, nenhuma estrada será feita, nenhum novo hospital será feito, apenas cada prefeito vai decidir o que fazer com esse recurso. E isso é muito ruim para o Brasil, vai provar que aqui no Brasil, o nosso sistema judicial, os nossos governantes, não conseguem decidir, precisa de ir lá para fora para decidir, e quem vai ganhar são os advogados estrangeiros. Muito ruim para Minas e para o Brasil. Música 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 Música